e fala pessoal ou seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez desse aplicativo aqui ó a médios eu já fiz outros vídeos falando explicando como é que funciona essa plataforma onde você ganha dinheiro comprando lá dentro nas principais plataformas na shopping na amazon na next choice você pode chamar o uber tudo isso te faz você ganhar um dinheiro de volta naquilo que você tiver é gastando lá e claro você também ganha dinheiro enviando esses cupons fiscais aqui ó esses cupons fiscais que você pega no supermercado e farmácia você vai jogar fora cada um deles vale vinte centavos você pode enviar até três cupons fiscais desse por semana que cada um vai valer vinte centavos mas no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês podem aumentar esse valor de vinte centavos para cinco para quatro para três para um real ou até mesmo dez reais através de alguns produtos que estão expostos na plataforma aonde eu vou mostrar para vocês aonde você vai comprar no seu supermercado de preferência e vai enviar nota fiscal com esse produto que está aqui e com isso é a plataforma vai te devolver boa parte do dinheiro que você gastou lá tá certo e para você se cadastrar na melius eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você se cadastrar lá para você entrar na mesa precisa de indicação então eu vou deixar o link para você se cadastrar e quando você clicar no link baixar o aplicativo e fizer seu cadastro você já vai ganhar cinco reais de cara tá então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo se você for nos comentário você vai ver fixado lá o link da melius que é onde você pode baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro aí você vai já vai ganhar cincão aí de cara tá bom agora vou mostrar para vocês na tela do meu celular como que funciona é para você aumentar o valor dos seus cupons fiscais quando você for no supermercado vamos lá é o conselho que eu dou para vocês toda vez que vocês forem no supermercado ou uma farmácia abre antes o aplicativo clica aqui em nota fiscal e aí depois você vai descer a tela aqui vai estar falando né que cada notinha vai valer 20 centavos durante é a semana você pode enviar três notinhas mas aí que você vai fazer você vai descer aqui vai ver o leque de produtos que estão devolvendo bons cashback que vão te fazer ter uma poupança forçada e aqui tem a classificação de cada produto aqui está todos aqui você vai vir no super cashback que é o que está devolvendo é mais de 50 por cento tá isso aqui tem esse molico aqui é esse molico que acredito eu que ele é bem caro então se você clicar e comprar um molico de supermercado você vai ter um bom dinheiro de volta e aí eu tenho um cifre né que está devolvendo aí praticamente 50 por cento aí você pode mudar aqui em bebidas você pode ver que eu se tem algum suco da sua preferência aqui que você pode comprar bebidas né e aqui tem os matinais né tem aqui a mercearia aí você pode comprar em massa tomate sazon coisas que você tem o costume de usar na sua casa e você pode comprar a gente em qualquer supermercado tá é qualquer um aí ó você pode vir aqui em doces e sobremesas aí eu comprei para minha filha aqui ó esse o efe aqui da tortuguita e eu recebi um real e nove centavos de volta tem bombons aí você pode quando você for comprar o lanche do seu filho aí para levar para a escola você pode ver o que que está aqui em promoção então o que que você pode receber uma parte de volta para você poder comprar aí tá vendo aí você pode na classificação de produtos aí ó limpeza né e higiene beleza você pode comprar shampoo creme de cabelo sabonete você pode ver o que que tá aí na promoção durante a semana é muito interessante esse aplicativo aqui para você ganhar dinheiro e a calma vocês podem ver ó eu comprei aqui a tortuguita que eu recebi de volta um real e nove centavos aí tá vendo fica pendente aqui gente um tempo mas ele vai ser aprovado ele vai cair no meu saldo tá vendo ela em vez de valer vinte centavos vai cair um real e nove centavos também comprei um sif aquele sif que eu mostrei para vocês recebi cinco reais e quinze centavos de volta também está em análise e que vai ser aprovado e olha e se vocês também comprar também na amazon shopping na next show e todas essas plataformas aí se chama uber você também vai estar ganhando dinheiro então não dá mole não gente bom espero que vocês têm entendido aí como que funciona e agora eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos tá e vou deixar aqui também o link do meu instagram e também do meu facebook que tem muita coisa legal lá o link dos dois vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo então clica lá e também nos segue lá tá agora se você é de itabiri você é da região do nordeste está me assistindo eu vou passar um link para vocês da rádio do israel josé da rádio lá de itabiri que chama alegria está no ar a rádio chama liderança fm 87.9 então peço para que vocês deem audiência para o nosso amigo israel josé e lá tem muita música boa e ele está com um horário novo que agora é toda segunda-feira a partir do meio dia e 45 tá bom então acessa aí a rádio do nosso amigo link da rádio dele vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo tá bom bom espero ter ajudado vocês peço para que vocês compartilhe esse vídeo para também que outras pessoas também possa ganhar dinheiro com o fiscal bom muito obrigado e até o próximo vídeo valeu